Pessoal, sou o Fernando, sou professor aqui da Rede Estadual de Minas Gerais. Estamos estudando para o concurso do INSS, Cargo Técnico do Seguro Social. Seguindo o edital, língua portuguesa, emprego das classes de palavras. Vamos dar continuidade aos estudos, agora com os pronomes. Então, os pronomes são palavras que fazem referência aos nomes, ok? Isto é, aos substantivos. Assim, dependendo de sua função no enunciado, ele pode ser classificado da seguinte maneira. Então, temos os pronomes pessoais, né? Então, indicam as três pessoas do discurso e podem ser retos, né? No caso, eu, tu e ele, ou oblíquos, mim, me, te, nos e si, ok? Podemos ter os pronomes possessivos, ok? Que indicam posse, meu, minha, sua, teu e nossos. E ainda, os pronomes demonstrativos, que indicam localização de seres no tempo ou no espaço. Espaço, desculpe. Este, isso, essa, aquela, aquilo. Pronomes interrogativos, que auxiliam na formação de questionamentos. Qual, quem, onde, quando, que, quantas. Os pronomes relativos retomam o substantivo, substituindo-o na oração seguinte. Que, quem, onde, cujo, ou qual. E pronomes indefinidos, substituem o substantivo de maneira imprecisa. Alguma, nenhum, certa, vários e qualquer. E os pronomes de tratamento? Empregados, geralmente, em situações formais. Então, são o senhor, vossa majestade, vossa excelência e você. Colocação pronominal, ok? Então, diz respeito ao conjunto de regras que indicam a posição do pronome oblíquo átono. Me, te, se, nos, vos, lhe, lhes, o, a, os, as, lo, la, no, na, ok? Em relação ao verbo, podendo haver próclase, antes do verbo, ênclise, depois do verbo, ou mesóclise, ao meio do verbo. Então, a gente vai dar uma olhadinha agora nessas situações. Veja, então, quais as principais situações para cada um deles. Então, próclise, expressões negativas, conjunções subordinadas, advérbios sem vírgula, pronomes indefinidos, relativos ou demonstrativos, frases exclamativas ou que exprimem desejo, verbos no gerúndio antecedidos por em. Então, temos um exemplo. Nada me faria mais feliz. Então, é o me, ok? Próclise. Vamos para o próximo. Ênclise. Verbo no imperativo, afirmativo. Então, verbo no início da frase, não estando no futuro e nem no pretérito. Verbo no gerúndio, não acompanhado por em. Verbo no infinitivo, pessoal. Inscreveu-se, aqui é uma, né? Inscreveu-se no concurso para tentar realizar um sonho, ok? Então, temos aí. Escreveu-se, ok? Ênclise. E mesóclise, ok? Verbo no futuro, iniciando uma oração. Então, orgulhar-me-ei de meus alunos. Lembrando aí do Temer, tá bom, pessoal? Mesóclise. Orgulhar-me-ei, ok? Então, essas foram as minhas considerações a respeito dos pronomes e vamos continuar aqui no edital estudando. Um abraço, até a próxima.